Alexandre, XRE300 Você já ouviu falar de contra esse texto? Não? Já ouviu falar de... Agora esqueci o nome Vou procurar na memória aqui Achei, efeito giroscópio É feito giroscópio Mais ou menos É, se você tem um... Essa roda da moto, por exemplo, girando Em uma boa velocidade Ela tem uma boa massa E... Ela tá girando e... Eu quero até que a gente esteja parada Não há suspense, girando Se você tentar girar ela pra um dos lados Você vai ter uma força contrária A essa que a criou Ou seja, se eu tentar forçar a roda a girar pra lá Vai surgir uma força me empurrando ao contrário Pra cá E eu vou provar isso agora Observe aqui Tá em linha reta, né? Eu vou empurrar aqui, ó Viu? Eu empurrei pra... A direção pra lá E a moto foi ao contrário Foi pra cá Esse é o efeito giroscópio Na roda, né? E em motociclismo É o contra-esteço Ou seja Se você está acima de 60kmh Quer ir pra direita? Você dá ele pra esquerda Nesse caso da rotatória Você tem que estar inclinada na moto primeiro, né? Porque senão você vai pra cima da rotatória Aqui, ó Vamos lá A rotatória, ó Uh! A moto deita, né? É bom você aprender essa técnica De preferência em um curso de pilotagem Porque... Não é tão simples, né? Mas se você for treinando devagarinho, lentamente Você vai sentindo o efeito da... Do contra-esteço Você aprende por conta própria E isso pode te salvar a vida um dia Se você, por acaso, for pego de surpresa numa... Numa curva acentuada e você... Não souber fazer a curva É só fazer o contra-esteço, ó Você dá lá aqui e a moto deita Mas deita valendo Só no contra-esteço A escada arrasta a pedaleira no chão Essa técnica é usada por pilotos E também deve ser usada por motociclista Claro Você estando a mais de 60 km por hora, né? Você está apresentando uma via... Uma via expressa E vamos ser sinceros, né? Mesmo a via acima de 60 km Tem gente da acima de 60 km Tem gente que anda acima de 60 km Então... Se você vai fazer a curva acima de 60 km Aprenda a usar com o contra-esteço Mas, de preferência, procure obedecer os limites de velocidade, principalmente se você é iniciante É muito comum o iniciante ter vontade de correr, ficar sempre em velocidade, buscando seus limites Que é novidade, né? O jovem está sempre procurando coisa diferente, coisa nova Mas, procure evitar Não corra em locais que tem muito trânsito de veículos e de pedestres Esse carro vermelho está devagar demais Esse Alexandre é doido, ele fala de segurança e depois bota por cima do carro Não botei por cima do carro, não A sensação é essa, não é mais que foi, não Com licença, olha Olha a marralia, morreu E aí, está trincado o cabeçal da Fazer? Se fosse o XRE, a turma dizia logo, né? Lanterna queimada Não fui aqui à direita porque eu pensei que o cara ia... esses dois aqui Estava muito próximo, eu não confiei O cara parou na sombra do poste O cara parou na sombra, né? O cara parou na sombra, né? O cara ligou a certa para a esquerda Não é permitido, não é permitido ultrapassar pela direita Mas eu passei Agora a tensão tem que ser redobrada, viu? Esse ônibus está andando de baba Valeu, obrigado por acompanhar o vídeo Não deixe de verificar os outros vídeos que tem de passeios De teste ride Olha, tem um ônibus quebrado aqui Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma